Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu hoje estou muito feliz e realizada. Queria dizer que estou muito grata ao meu público, ao público de Porto Alegre, né, pelo Rio Grande do Sul ter me dado esse prêmio, gente, olha que prêmio mais lindo, eu amei, de paixão, Prêmio Melhores do Sul, Série Ouro 2023. Eu queria agradecer o Prêmio Melhores do Sul pelo acolhimento, né, e por esse prêmio. A gente sabe, né, gente, que a minha profissão é uma profissão um tanto quanto peculiar e que ela traz alguns questionamentos. No entanto, é uma profissão que me dá muita força, que transmite muita força para as pessoas também. E isso é muito importante. Então, mais uma vez, gratidão, Porto Alegre. O encontro, teve dois encontros, né, o encontro das duas horas e o das seis. Eu fico muito, muito grata. Foi muito legal, gente. Eu vou colocar as fotos depois do encontro das seis horas. Todas as pessoas que estavam lá são pessoas que precisam, né, que estavam precisando. Eu digo que essas pessoas foram escolhidas a dedo. Eu gosto muito desse contato que eu tenho com as pessoas. Todos os, como fala, os eventos que eu faço é gratuito, tá? Então, eu queria passar aqui somente para agradecer e dizer que é bem importante esse reconhecimento, né, dentro de uma profissão que não é tão, de certa forma, né, gente, a gente sabe que não é tão valorizada assim. Então, gratidão a todas as pessoas. Eu sei que vocês me pediram muito. Eu vou tirar uma cartinha para cada um, né, porque hoje eu queria descansar um pouquinho, gente. Então, eu vou pedir para vocês se concentrar, se concentrem e escolha uma cartinha. A cartinha número um, dois ou três. Respira, concentra, qual que você escolhe. A carta número um, ela é a carta dos livros. Ela fala que tu vai passar por um momento de vontade até mesmo de estudar, de fazer coisas para ti. É como se a tua vida, ela requeresse sabedoria, ela requeresse estudo. E tu vai ter vontade de inovar. Isso que é o bom. Então, vem uma nova fase para a tua vida, tá? O segundo montinho é a carta da raposa. A carta da raposa, de certa forma, gente, ela me preocupa um pouco. Por quê? Ela fala muito de ciladas que tu não percebe, de pessoas astutas, pessoas falsas na tua volta. Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado com pessoas que estão te rondando, às vezes até mesmo para colher informações e para poder jogar na tua cara depois. Então, sempre muito esperta e sábio. A carta número três é a carta da cegonha. A carta da cegonha, ela representa novidades. Ela representa que tu vai viver um novo, né? A cegonha, ela é um bichinho que se esca aqui, se esca ali, se esca colar. O que isso significa? Que tu vai ter outras oportunidades e tu vai ter grandes novidades. É como eu sempre falo para vocês. Tudo, exatamente tudo o que acontece na nossa vida, tem um tempo determinado. Às vezes a gente pensa, poxa, pedi isso para Deus, mas Deus não me deu ainda. É porque não era a hora. Não era a hora e as coisas vão acontecendo conforme é para ser. E às vezes também acontecem algumas coisas que a gente não estava preparada ou preparado. Mas fique tranquilo, né? Que Deus está no controle de tudo, certo? E eu achei que eu tinha colocado o link do e-book de R$19,90. Gente, eu não coloquei, me perdoe, tá? Então, quem está pedindo anectar, está no link. Eu já coloquei disponível, tá? Ele é um mantra maravilhoso que eu criei com muito amor e carinho para você. Está disponível aqui no Instrui. Lembrando que amanhã, às 10 horas, já fechou o carrinho, tá? Porque vocês pediram para mim deixar mais tempo. Então, quando for amanhã, às 10 horas, eu fecho o carrinho. Quem quiser, o mantra, tá? É... É... Deixa eu só ver uma coisa aí. Gente, as pessoas estão me pedindo bastante informações sobre quem se cadastrou de afiliado. lá dentro. Tem um link. E também tem um número de suporte, tá? E hoje eu peguei o relatório de vendas. Parabéns. Teve uma pessoa que... Que vendeu muito. E parabéns. Lembrando que eu também vou dar um prêmio para as primeiras... As vendedoras que conseguirem vender mais. E essa pessoa está super vendendo. Então, eu fiquei bem feliz de ter visto isso. Vou colocar os meus feedbacks amanhã. Como eu falei para vocês aqui, para mim, está sendo bem corrido, bem puxado. Mas logo, logo, tudo se ajeita, tá? Logo, logo, estarei em casa. Vou fazer as lives mais tranquilas para vocês, ok? Então, é... Quem comprou o e-book, gente, lá tem o link para tu entrar direto no grupo, ok? Peço desculpas por hoje ficar um pouquinho só. É porque realmente, gente, eu não aguento mais de canseira. Eu acordei cedo e tô desde a manhã aí na peleia. Então, boa sorte para vocês. Boa sorte para as novas alunas e para os novos afiliados. Gratidão e até a próxima live.